Olá, meu nome é Carlos e nesse vídeo eu quero ensinar você a preparar e utilizar da forma mais eficiente o seu LOC, o Limpador Orgânico Concentrado da Amway. A primeira coisa que eu quero ensinar a você é como abrir a garrafa. Parece simples, né? Acontece que o LOC vem com este lacre de segurança para evitar que ocorra algum vazamento ou que o produto seja adulterado de alguma forma. Então você vai reparar que na tampa tem um pequeno gatilho. Você vira a tampa assim e aperta até que o gatilho rompe essa membrana. E aí você gira para que o gatilho, funcionando como uma pequena faca, ele corte todo este lacre de segurança, ok? E a partir daí você pode utilizar. Eu já tenho aqui uma embalagem aberta, inclusive com a válvula dosadora. Essa válvula dosadora é vendida separadamente do produto e ela vem sempre apoplada com uma tampa. Então quando você comprar a sua válvula dosadora, você descarta a tampa original do produto e passa a utilizar essa tampa acoplada na válvula dosadora. Para preparar o produto para uma limpeza de vidros, espelhos, balcões de granito, fórmula, essas coisas, você vai pegar um borrifador como este aqui com meio litro de água, tá? Primeiro a água, depois o produto. Enchou com meio litro de água, você vai dar duas bombeadas aqui dentro. Cada bombeada libera para você 3 ml de produto, portanto 6 ml em meio litro de água, ok? Fecha bem para evitar qualquer problema e vai fazer este movimento. Apenas para garantir que o líquido, o limpador e a água misturou bem e não tem nenhum problema, tá? Você vai borrifar na superfície a ser limpa e aí com um pano limpo e seco, você passa e remove todo o helionceio que você aplicou naquela superfície, tá? Para vidros e espelhos não tem igual, basta essa mistura. Duas bombeadas em meio litro de água. Para uma limpeza um pouco mais pesada, móveis, estofados, fogão, asulejos, essas coisas, a gente recomenda também um borrifador com meio litro de água e você vai dar 7 bombeadas aqui dentro. Então 7 vezes 3 ml cada bombeada, você vai liberar 21 ml de produto em meio litro de água, tá bom? Fecha da mesma forma, vai fazer o mesmo movimento para garantir a mistura ideal e aí você aplica e também com um pano seco você limpa e vai removendo toda a sujeira. Você vai perceber que no decorrer do uso, o seu pano vai ficando úmido e impregnado de produto e de sujeira. Então você vai no tranc, numa torneira de água corrente, lava, tosse e pode continuar a sua limpeza. Não tem problema que o pano vai ficar um pouquinho umedecido, isso é normal, tá? Para você limpar pisos e superfícies que você queira lavar, você vai pegar um balde como esse aqui, um balde comum com 3 litros de água aproximadamente, vai dar 10 bombeadas aqui dentro. Portanto 30 ml em aproximadamente 3 litros de água, tá? 3 litros de água, 30 ml de produto. Misturou, pode jogar esta água no chão, estragar com uma vassoura e aí você vem tirando com um rodo ou um pano seco. Não há necessidade de enxágue, tá? O LOC não deixa resíduos, não há necessidade de enxágue, o que economiza tempo e trabalho e água também, tá? É assim que você vai utilizar da melhor forma o seu LOC. Para limpeza leve, para limpeza um pouco mais pesada ou para limpeza de chão, como você quiser, se você quiser lavar o seu chão, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.